Bom dia pessoal Saindo de lins Faz uns 15 minutos que eu saio de lins Quero mostrar pra vocês aquele sistema do farol Que todo mundo reclama da sitcom Então olha só Aqui é luz baixa Aqui é luz alta E aqui ó É luz alta e baixa junto Olha só o farol dela Vê se tem condições de alguém reclamar isso Vou fazer de novo Baixa Alta E alta e baixa junto Olha Isso eu descobri na minha primeira sitcom por um acaso Mas é isso aí ó Olha o farolzão aqui ó Até os caminhões reclamam Isso que eles estão lá do outro lado Olha só o farol Vê se precisa trocar a lâmpada e fazer alguma coisa Botar farol de auxiliar Não precisa de nada Estava louco pra fazer esse vídeo Vou fazer de novo Baixa Alta Alta Olha aí Achei que era a polícia rodoviária federal Baixa Alta E alta e baixa junto Precisa Auxiliar ou trocar a lâmpada Precisa Todo mundo fala da bolha Fala mal da bolha da sitcom Alguns falam né Que é ruim É isso aí pessoal A visão que eu tenho é essa aqui ó Eu tô mais pra trás Mas é que a câmera também Ela tá Ela tá mais baixa do que os meus olhos né Então talvez ela vai ficar diferente pra vocês Mas eu tô olhando por cima da câmera tá Baixa Alta E baixa e alta junto Show de bola né Olha lá embaixo ó Olha só Ó vou botar a baixa Ó Alta Alta e baixa Top né Ela fica no meio Entre a baixa e a alta Pode segurar o botão Que acerta direitinho Valeu Um abraço pessoal